E aí seus loucos, tudo beleza? É nóis! Vou ligar aqui pra lanchonete pedir uma marmita Até agora não chegou o almoço e até agora também não veio a janta Alô? E aí, tudo bom? É do restaurante, né? Oh, e aí? Tranquilo E aí, vai mandar a janta? Porque até agora não chegou nem o almoço, o pessoal tá com fome aqui Não vai mandar não? Por quê? Ainda não pagaram? Pô, é sacanagem, hein, mano? Compra marmita e não paga? Pô, mas tem que ouvir isso ainda, cara Pô, mas não é culpa minha não, é os caras lá, velho Eu passo o recado sim, mano Pra pagar as marmitas E amanhã? Será que vem o almoço? Só vai se pagar? Tá? Então só vai mandar as marmitas se pagar Entendi Eu falo aqui pro pessoal Tá tranquilo Escuta Mas aí, se pagar Vai mandar a sobremesa também? Um refrigerante? Um suco? Só vai mandar se pagar Ah, vocês querem fazer um novo contrato É, entendi Pagar dois meses antecipado, aí manda a marmita Aí quando vencer os dois meses, pagar mais Entendi, eu vou passar o recado aqui pro pessoal Entendi Então só vai mandar a janta É, hoje não vai mais mandar a janta, né Porque até agora não pagaram Então beleza Então só vai mandar o almoço amanhã Se tiver Já pago o débito aí com vocês Tá É, a marmita Entendi Então se não pagar a marmita Não tem janta Beleza Nem almoço Tranquilo Beleza então Eu passo o recado Falou Tchau, tchau É galera Ainda não pagaram as marmita Sacanagem Então Se você gostou Deixa aquele like E se inscreve no canal Beleza Eu vou ficando por aqui Porque valeu E fui